Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo muito especial, o último vídeo aí de 2021. Eu tô um tempinho já jogando Final Fantasy VII clássico do Playstation 1. E tô platinando, vocês podem ver aí embaixo, ó, tô com 91% dos troféus. Faltam dois troféus, que é justamente de zerar o jogo, né, e a platina. Então eu resolvi gravar, pra tá deixando aí de lembrança, né, esse momento nesse jogo pra mim, que tá lá no topo junto. O Chrono Trigger, pra mim, ele é inalcançável, mas o Final Fantasy VII, ele tá logo abaixo ali do Chrono Trigger, como um dos melhores RPGs de todos os tempos. Esse jogo é maravilhoso, eu me senti na obrigação de platinar ele por ser um jogo, assim, épico, né, um jogo atemporal. E a gente sabe do remake aí que tem também, então aquela vontade acaba batendo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Esse tema que tava, essa música que tava tocando de fundo é o tema da Erif. Você ganha o tema quando você compra o jogo, é muito legal. Vamos lá, continuar. Meu último save está com 33 horas, beleza. Eu parei aqui perto, vou com a minha navezinha aqui, boladona. Para cá. A cratera aqui, temos que entrar na cratera. Dá pra... O Final Fantasy VII vai tomar cuidado. Eu vou desativar os encontros aqui, tá? Essa versão tem esse... Esse... Essa feature aí, porque você desativa os encontros. Eu vou desativar... Ó, eu tô level 99. Ó a vida, 999. Tô fortão. Eu peguei todas as matérias. As melhores matérias do jogo. Vamos ver, eu acho que eu não vou ter problema pra enfrentar o Sefirot, não. Vamos lá. Vamos lá, let's go. Eu vou mostrar também aqui onde é o melhor farm do jogo. Aqui eu já explorei tudo, é só seguir em frente. Vou mostrar o local que é o melhor farm do jogo. Deixa eu ver aqui que eu tenho que fazer um agradecimento. Deixa eu anotado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome do camarada aqui. Felipe Pereira. Ele tem um canal no YouTube. Eu segui muitas dicas deles. Ele fez vários vídeos de Final Fantasy. Felipe Pereira. Vou deixar o canal dele aí na descrição. O cara é bom. Pertubei ele lá no privado. Ele me ajudou. Super gente boa. Obrigado aí, Felipe. Essa platina aí. Você teve de grande ajuda, mano. Não é uma platina fácil, tá? Tem que ter muita paciência. Então, é mais pra quem é muito fã mesmo, que consegue pegar, que tem aquele, que sente aquele prazer, né? Tá conseguindo pegar esse troféu. Bora lá. Tá seguindo aqui. Já abri tudo. Já peguei tudo. Bora. Onde é esse? Vem aqui, ó. Esse jogo é muito bom, cara. E a jornada pra chegar até aqui. Pegar todos os troféus. Caramba, mano. O jogo é complicado. Não é fácil, não. Eu acho que o jogo tá meio errado, mano. Acho não. Eu fui. Tem que ser fio. Acontece. Erros técnicos. Vê se aqui dá pra sair lá. Não, não. Não, aqui é só pra pegar esse problema. Aquele baú ali que eu nem peguei, mas... Nem vou pegar, não preciso. Ah, isso aqui. Vai lá pra aqui. Desce, vem pra cá. Vai, Cloud. Pula. 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 A música desse jogo é maravilhosa. Por aqui, eu quero mostrar onde é o melhor farm do jogo. Acho que é pra cá. Eu posso voltar. É por ali mesmo. Tô alguns dias sem jogar, porque eu tava aguardando pra gravar, né? Ah, eu zerei esse jogo tudo pelo celular, tá? Pelo Remote Play do PlayStation. Você controla o... O PlayStation remotamente através do sinal de Wi-Fi. E, pô, funciona direitinho, cara. Eu consegui jogar o jogo todo. Vou platinar o jogo praticamente pelo celular. Só o final que eu tô fazendo aqui no videogame. Mas o resto foi tudo no celular, jogando remotamente. Aí, aqui, ó. O melhor farm do jogo é nessa área aqui, ó. Até coloquei um save aqui. Aproveitar pra salvar. Esse save foi eu que eu coloquei. Você ganha um item pra você colocar o save. Eu coloquei aqui pra... Pra poder farmar. Bora sair por aqui. A galera já tá toda me esperando lá no... No final da cratera, né? Aqui o farm ali é muito bom, mano. Eu peguei todas as minhas matérias. Peguei level 99. Tudo aqui. A galera tá aqui, ó. Vamos falar com eles. Daqui pra frente eu já não me lembro de muita coisa, não. Vamos falar com a Tifa. Minha xodó. É isso. É a nossa última dança. É... Nós finalmente conseguimos. O Kate Sif tá desligado? É. É, nós devemos ir. Deixa eu falar com o Sid aqui. Volta, mano. Deixa eu falar com o Sid que eu joguei muito com ele também. É... Vamos logo acabar com isso. Vicente. É... Ficar com você não foi tão ruim. Acho que nós chegamos o mais longe que nós conseguimos. Let's go. Tomando esporro. Ele tenta ser o cara legal, né? Vamos lá. Não sei o quê. O Cláudio tá falando que é ir sozinho. O Cláudio tá falando que é ir sozinho. Vai ser esse time mesmo. Estão comigo desde o começo. Apesar de eu achar o Sid mais forte que o Barrett. E que a Tifa. Mas... Bora. Acho que nesse level não vai fazer tanta diferença, não. Bora, mano. Já vou usar o limite aqui. Não vou nem brincar. Esse é o ataque mais forte do jogo, tá? O Omni Slash. O limite do Cláudio. Já foi. Com uma só. Vou pegar uma coisa aqui. Matéria. Deixa eu ver se ela tá com... Shield tá. Fukuri. Beleza. Tô de bola. Eu vou usar uma cultura aqui pra ficar bonita. Fazia. Uma lixinha. Deve o lixinha pra caralho. Deve o mega lixinha também. Tá tranquilo. E aí, vai começar. O Barrett. Vai, manda o Barrett. Fora da Tifa é isso. Que tem chance de você errar o ataque, tá ligado? Tá ligado? O Barrett não tá level 99, não? Não, cara. O Barrett tá level 82. Eu nem me liguei nisso. É, vamos lá. Porque eu upei junto com... Eu upei com o Cid na minha party, né? Tá bom. Acho que dá. Tem uma coisa aqui. Arrange. Elixir. Temos mega elixir. Mega elixir. Pra cá, pra cima. O bagulho vai ficar doido. Mais prático. É aquilo. O segredo dos jogos de RPG é farmar, né, mano? Você farmando, filho? Você consegue tudo. Vamos ver se eu consigo acertar o da Tifa agora, hein? Acerta tudo. Nossa, acho que errei dois. Vai, Tifa. A porrada dela tá machucando, hein? Nossa, 9.999, velho. Nossa, o Sokong vai tirar quanto, então? Sokong vai tirar 999 também? Nossa, o Sokong. E olha que eu ainda errei, hein? 8.000, mano. Caralho. Caralho, ele usou um Summon, velho. Eu também tenho Summon, seu otário. Ah, ele usou a Pandora Box, né? Summon não. Esse ataque é chamado Pandora Box. É um dos ataques mais fortes. Não tem nem cócegas. Ah, e vem ele. Essas lutas aqui não tem como fugir, né? Elas são scriptadas. Tá, vamos lá agora. Vamos usar o Summon aqui. Vamos usar o Summon mais forte do jogo contra ele. Vamos ver se ele aguenta. Jogar sem pressa aqui, galera. Esse aqui você pode ir lá na padaria e voltar. E ainda vai estar executando. Ela é muito forte, cara. Era como se fossem várias invocações em uma, tá ligado? Olha lá. Os caras não param de bater, não, mano. Vou mandar uma pressa aqui no Sephiroth, coitado. Ele não vai aguentar, não, mano. Ah, esse aí é o Chapão mais forte. E ela não dá level máximo. Ficou algum level pra level máximo. Já foi. Aguentou, não. Aguentou, não. Cadê o Vagabundo? Quero você. Não era nem pra ter gastado meu Omni Slash pra usar nesse tipo. O que é isso? Genova? É um Chapão. Usa o Sumo, usa o Sumo. Apesar. Cláudio, Sumo. Vai ter que ir só no Sumo. Vai ter que ir só no Sumo. Colocamos o Capeta pra pegar ele. Vamos ver. É, vai ficar mais ou menos. Vamos ver se esse aqui vai dar dano. Vamos ver se esse aqui vai dar dano. Nem dá pra usar. Não vou brincar com esses caras não, mano. Vou usar Sumo. Vou usar meus melhores ataques. Parmei pra caralho pra conseguir pegar essa porra. Matei a Ruby Whippon lá. Fiquei 40 minutos. Quase 50. Matando um Boss. Pra poder pegar, completar 100%. Vai se lascar e pegar essa coisa aí, ó. Essa matéria. Que é louco, mano. É muito... A Ruby Whippon é roubada, mano. Você fica 40, 50 minutos enfrentando um Boss. Fiquei porrada. Vamos ver se você aguenta. Eu poderia apelar mais. Eu poderia usar uma matéria chamada Mime. Que eles imitam o último ataque. Ficar só mandando essa matéria aí. Com todos os personagens. Olha o dano, mano. Você é louco. É muito forte. Nem precisou. Tem uma quest também de um troféu também de você pegar 99 milhões, 999 mil, 999 de Gil. Eu fiz também, peguei quase um milhão. Sei lá. Quase 100 milhões. Estou com o dinheiro praticamente infinito já. Eu quero você, vagabundo. Eu quero o anjo de uma asa só. Luz. A luz. Isso é. Isso é a luz santa? O que é isso? Não sou nenhum professor de alemão, mas sei. Alguma coisa. Aí, 2021. Último vídeo do ano. Última platina do ano. Ó. Feed. Meu Deus do céu. É... Estão todos aqui? Ó. Apareceu o filho da puta. Vai tomar um pau, filho. Eu tenho a... A night. Não precisa ficar lá comigo. Sephiroth. Esse é o poder de Sephiroth? Meu corpo. Eu não consigo controlar meu corpo. Que é brabo, hein? Minhas... Minhas pernas. Minhas pernas da frente. Minhas pernas de trás. Minha cauda. Que ele é um... Tipo, um aonde. Isso não é bom. Definitivamente não é bom. Eu não consigo... Eu não sei se eu consigo continuar. Cloud. Cloud. Cloud, você está aí? A Rolly Matéria está brilhando. É... As orações de Aéris está brilhando. É, mano. Tadinha da Aéris. Rolly. Aéris. Isso não acabou. Isso não pode ser o fim. Eu vou botar ele, porque ele está sem nada, mano. Mas ele está leva 99. Eu poderia botar ele, né, mano? Mas eu vou deixar o Barrett mesmo. Vai. Eu acho que eu não vou ter problema, não. Agora eu tenho que dividir os aliados em outro grupo. Esse aqui é fraco pra caralho. Eu tenho a aparência aqui que colocar isso. Olha quantas aulas eu tenho que fazer pra vender. Vou botar uma barra botesilo. Vou botar uma barra botesilo. Uma barra botesilo. Alex Sander. Eu tenho o Elixir. Dança com o Jato. Vou botar uma leve atua. Vou botar uma leve atua. Essa. Vai. Jato. Vou botar uma leve atua. Bora ver que vai dar. Eu tenho bastante o Mega Elixir, então tá de boa. Ele não é difícil não, pô. Pior mesmo é a Ruby Whip. Pode vir, eu não vou brincar com você não, seu Firoz. Já vou fazer isso aqui, ó. Knights of Round. Mon. Faço mon. Sem brincadeira. Vou assistir. Eu quero assistir ele morrer. Olha o dano que ele me deu. Olha só, quase nada, mano. Olha só. E o mais roubado é que pega todos, mano. Olha lá. Homem. Tem um Elixir que tá atirando zero. Não me lembro muito. Eu gerei esse aqui há muito. Na década de 90, gerei em japonês. Depois cheguei a jogar outras vezes, mas não me recordo. Detalhadamente. Por isso que eu quis gravar. Ai, o fodão. Rei Carveira. Parece o Rei Carveira do jogo. Deixa eu ver se... Será que aguentou? Aguentou não? Aguentou, mano. Não, 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 não. Outro povo tá lutando lá Nossa, outro povo é peluco Nem todos os mestres Posso usar o ult Vamos demorar tanto Se eu não me engano é o Wicked 6k Cara, eu vou passar pro Cloud Vou usar a outra Knight Não sei o que lá Knight of the Round Pode bater Vou usar aquela cabalão com ele Não quero brincar não Olha, ele tá enchendo muita vida Posso até dar uma acelerada aqui Porque essa é grande, cara Não vai ficar duas horas de jogo Caiu? Acho que sim Caiu Aqui já parece Agora O anjo de uma asa só Olha lá Não vou nem brincar, mano Essa música é pica demais, né Será que aguenta duas ou três? Acho que ainda posso usar mais umas duas vezes só Mas eu vou passar de fome Olha que música Porra, na época você era revolucionário Você abriu a música cantada em jogo Rosa, sim Agora outro Eu vou apelar, filha Você não é roubado Você não gosta de roubar? O que você vai fazer? Nossa, deu 6k no Barrett Barrett chamou-lhe mim Beleza Não morrer Não morrer, tá safo Não morrer, tá safo Não morrer, tá safo Eu nãoramento Não morrer, tá safo No morrer, tá safo O Barrett ficou com 69 Que vida Cara, esse vídeo vai dar mais de uma hora, a certeza Porque ainda tem o encerramento Não nem pressa não Não tem pressa não e você pode tirar você tem que fazer tudo no jogo ainda tem uns extras aí já leva 99 dinheiro porra é foda mas é fácil não só tem gosto também ele aumentou a defesa dele ó a defesa mágica bem menos dano que eu tô na metade aí eu tava dando 6k dando 3 e pouco quase 4 quase na metade ixi tá puto hein vai beric gritou eu não vou dar chance pra você não eu vou já usar isso aqui para me precaver que música mano cara essa essa se uma muito roubada que eu pego ela é a Tá aguentando, mano Vou usar de novo, seu ladrão Eu quero que enche o limite do Claudio Pra ele tomar um Omni Slash na cara Toma, foi uma capeta pra te pegar Você não é o foda, não é o anjo Toma, foi uma capeta pra te pegar 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 Eu nem estudei muitas matérias pra colocar Muito forte, acho que não vou ter problema não Morre você pirota, eu bote Caiu! Caiu! Aguentou quatro Nights of Rounds É porque ele aumentou a defesa mágica Que engraçado Já era pra ter dado um debunk nele Eu não botei a matéria do debunk nele Vai pro inferno, anjo Ixi, matou a Eric Sofreu no inferno Pra quem se interessar tem um filme, né Que é a continuação do jogo Filme é maravilha É, Children, não sei o que lá Adventure Children Uhum! Os melhores filmes feitos de animação da Square É louco É o melhor, né, na verdade Todo mundo só o pó É, isso é tudo que eu posso fazer O que enquanto a matéria, né O que vai acontecer com o planeta Eu não sei É Isso não seria um descanso para o planeta? Você está certo Nós fizemos tudo o que poderíamos fazer O Sephiroth explodiu o planeta, né Certo, todo mundo Nós fizemos o melhor É, vamos para a casa com orgulho E o Sephiroth chamou o meteoro, né Pra cair na terra O que aconteceu? Eu sinto que O que? Ele ainda está aqui O cara não morre, mano Ele está rindo Bloqueado, caralho Estou com placa de captura A música da Hélice Maravilhosa Na verdade, estou tocando todas as músicas Maravilhosa Maravilhosa Maravilha Maravilha Contre Maravilha Maravilha Ó o filho da puta Vem filho, tem medo de você não Pra tomar só uma night of the round na cara Meu limite tá enchendo Você quer competir no limite né Então você vai tomar só o ataque mais forte do jogo Tirando a invocação né Night of the round Olha lá 999898 E a última Tome Você não aguentou não? Você não é fodão com essa massa mune aí? Caralho, o gráfico tá show mano Morre lixo Opa, a ficha Meteoric proporção Gaias guardia Meu troféu de platina Que eu mais amo É esse troféu Puta que pariu Que troféu maravilhoso Eu platinei meu Deus, obrigado Que jogo meus amigos Essa platina aqui Tem que dar o sangue velho Porque não é fácil Tem que gostar velho Tem que gostar Eu tô numa saga aí Tô zerando todos os Final Fantasy Já zerei o 1 O 2 Agora o 7 O 9 O 6 Não dá pra tirar print A AERIS A AERIS A TIPA tá lá Agua de toque Acordou A TIPA ia salvar ele E ele vai acabar salvando a TIPA Eu acho que eu comecei a entender O que? É... A resposta para o planeta Do planeta É a Terra Prometida Eu acho que eu posso encontrar ela lá Sim, vamos encontrá-la Porra, Claudio Olha só o tamanho do mamão, hein Ficou pendurada pelo mamão Coisa linda Isso é maravilhosa Onde está todo mundo? Ei Corre o malão Que é louco Tô feliz que vocês estão salvos Eles parecem estar bem também Mas agora o que nós vamos fazer? Tá falando que ele tá achando que o planeta vai ser destruído, né? Não aparece na CG O Kate Sink O Kate Sink era pra aparecer Mas não aparece a Yuff Porque ela é personagem opcional, né? Você pode zerar sem ela Olha a nave dele, ó E aí E aí E aí E aí E aí Abriu o paraquedas Ah não, virou um jato Me lembrava dessa Aí é Calm Seat? Sim, é Calm Seat A cidade da Tifa Olha a Marlene, onde está? A garota da flor Ai que bonitinha Olha o meteoro Aí a terra está lançando um poder para destruir o meteoro Quando o Sephiroth estava em piscina Olha lá, mano Nossa, você vai cair em cima de Midga, certinho É a Tomaco, né? É o que drena toda a energia da terra Vai destruir tudo É, nem a cidade está perdoada Ó, a terra mandou uma energia para destruir o meteoro Aí é a cidade do Hedge Pós-Boo Canyon Espera um minuto, o que vai acontecer com o Midga? Nós não podemos deixar isso acontecer E parece que todo mundo se refugiou nos esgotos, eu acho Muito tarde para a Rolly, o meteoro está aproximando do planeta A Rolly está tendo o efeito contrário Esqueça a Midga Nós temos que nos preocupar com o planeta É, a energia da terra Esse jogo, para quem não sabe, na época do Play 1 Eram três CDs Que tem ele aqui A Rolly, o que vai acontecer? Opsete. Olha lá, estou revertendo. Olha como vim esse aqui. Era 3. É o que tem mais tudo. É o que tem mais tudo. Ela ajudou, né? Acabou. Aí tem o filme, né? Que é a continuação. Tem o mapa de... Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.